e aí internet beleza então gente mais um vídeo hoje tá a gente vai falar das iscas poseidon tá dando continuidade a sério tá bom hoje eu vou falar sobre essa aqui a sacra tá que no caso essa que eu tô aqui é dessa cor aqui tá bom deixa eu voltar aqui vamos lá gente então essa aqui é a sacra 130 f tá é uma isca de primeira geração da poseidon ok eu apresentei anteriormente essa outra isca aqui eu vou até destacar algumas diferenças pra vocês tá eu apresentei anteriormente essa outra isca aqui que é uma isca de segunda geração da poseidon a gente pode notar o que a embalagem já mudou tá você pode ver que a embalagem da primeira geração vamos dar uma embalagem mais genérica tá e a da segunda geração agora ela já é uma embalagem mais específica para cada tamanho você pode ver que ela tá bem adaptada tá bom então se você quiser saber sobre essa isca aqui tá essa aqui é a xdip se você quiser saber sobre essa isca aqui é só você olhar no vídeo anterior ok que vai a gente vai ter falado sobre ela no outro vídeo vou deixar aqui do lado vou falar sobre essa aqui essa aqui é a sacra 130 f tá essa aqui é uma de primeira geração da poseidon mas é excelente ela pega bastante peixe mesmo entendeu vamos abrir a embalagem aí o que que a gente encontra aqui vamos lá em primeiro lugar a gente encontra um manual bem legal bem completo tá a diferença do manual da primeira geração que essa aqui para a segunda geração que o segunda geração já é um manual todo colorido tá foto colorida a ilustração colorida e esse aqui é preto e branco mas nem por isso tem menos informação a gente tem toda a informação que você precisa tá bom inclusive a ação da isca tem tudo aqui tá você vai receber completa ok então vamos lá a isca aqui a isca é essa aqui no caso seria essa aqui ó mais uma vez o tamanho bateu né vamos aproximar aqui mais uma vez o tamanho que tá no você pode ver também no vídeo anterior o tamanho que tá no site é o tamanho da isca que você recebe tá vendo então ela tá em outra posição ela tá assim virada para cima ok então vamos voltar gente é uma isca de excelente qualidade também tá essa isca aqui é também como a outra anterior como eu também expliquei na anterior ela é uma isca adaptada para os peixes brasileiros tá então quer dizer os peixes brasileiros não vão estranhar nada é vão reconhecer como uma os peixe que estão acostumados a atacar e vão pegar essa isca aqui ok outra coisa que ela tem esse chucaio aqui dentro tá que chama bastante atenção dos predadores e eles ficam super irritados e acaba atacando até mesmo se tá com fome eles acabam atacando que irrita com barulho entendeu então aí ele acaba atacando e aqui no caso eles tem 3 garatéis tá pra serem fisgados gente essa garatéis bem afiada mesmo ok é garaté da marca vmc excelente tá pode ver que ó tá querendo furar aqui tá vendo então quer dizer é uma garaté de excelente qualidade tá se você depois quiser você pode tirar essas 3 garatéis e colocar 3 garatéis um pouco maiores aí vai dependendo do peixe que você vai querer pegar tá mas ela já vem pronta pra você usar ok é nesse caso aqui por exemplo aqui no rio dá pra gente pegar por exemplo bastante espada com isso aqui tá porque ela é uma isca que não é de plástico ela é feita em ABS então ela é super resistente ok é você pode o acabamento dela super bem acabada tá bem realista o olho dela é laser 3d não é pintado vocês estão vendo aqui não olho pintado é um olho mesmo colocado aqui ele não sai fácil tá não precisa se preocupar que ele não vai não vai cair tá bom a bar dela também qualidade boa também não vai bater vai quebrar aliás a isca não vai bater não vai quebrar tá porque como eu tava falando é uma isca feita fabricada em ABS não é aquele plástico fininho que que nem eu já contei no vídeo anterior que nem eu já contei no vídeo anterior é uma isca que vem que são aquele plástico fininho no outro dia eu fiz um arremesso ela prendeu a linha no molinete por algum motivo bateu na pedra e a isca quebrou no meio essa aqui não acontece isso que essa aí essa aqui é uma isca bem reforçada é um ABS bem forte bem grosso então ela não acontece isso ok é que mais é já falei dos olhos né que são laser 3d outra coisa muito importante gente é que ela tem tratamento 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 UV tá então isso facilita muito a visualização do peixe no fundo do mar ok que só os peixes podem ver esse efeito o efeito sonoro que eu já falei que irrita bastante os predadores tá e outra coisa super importante gente e é que nem eu falei também é só quem sabe que fabrica garante que fabrica pode dar você tem garantia contra defeito de fabricação tá então se você comprar pelo site ou alguma loja ou alguma loja e ver que tem algum problema algum problema eles vão trocar por você sem nenhum problema ok inclusive o site da Poseidon a loja da Poseidon eu vou deixar ele já tá no canal como parceiro tá bom e eu vou deixar também na descrição que vocês podem entrar e podem conferir direitinho tá e podem comprar por lá também que eu realmente eu recomendo pra vocês eu vou passar umas informações aqui que tá no próprio site da Poseidon tá essa isca aqui é por exemplo se você parar de recolher ela ela flutua tá ela fica mais aparente assim na água assim na superfície tá então é uma isca legal pra você ir recolhendo de vez em quando dá uma parada que tem muito peixe que acaba pegando assim com a isca parada então você pode fazer também essa brincadeira tá bom ela é uma isca de meia água tá ela chega de 40 a 80 centímetros de profundidade o peso dela é 16 gramas é um peso legal dá pra você arremessar ela sem precisar usar chumbo nem nada até porque o que tem aqui dentro além de irritar o predador ele também serve como peso tá bom é uma isca de 130 milímetros de comprimento tá e ela é indicada para os seguintes peixes gente olha só roubalo, 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 xarel, espadas, enxovas, olhetes, entre outros só que a gente não pode enumerar todos os peixes tá por exemplo ela também mata muito bem tucunaré, traíra, traíra, trairão então são vários peixes que de repente você vai entrar no site da Poseidon e você vai ver que não tá constando lá mas ela mata muito bem esses peixes tá e gente vocês podem comprar isca e mandar um mandar uma foto pra gente assim com você com a isca e com o peixe do lado entendeu eu já falei no vídeo anterior isso eu vou explicar direitinho no outro vídeo específico tá mas a gente vai juntar aí a foto da galera que for mandando a foto da isca o peixe e com a isca da Poseidon que foi tirado o peixe tá que a gente vai fazer um vídeozinho assim com a foto assim de todo mundo assim mostrando entendeu então quer dizer aí você vai aparecer aqui no canal também tá é deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês ah tá tem outras cores né como vocês viram deixa eu mostrar aqui tá inclusive aqui ó tem outra aqui na caixa aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui fora da caixa tá vendo essa aqui é uma tonalidade aqui embaixo um uma cor meio salmão aqui do lado uma pintura efeito assim no corpo do peixe e em cima azul tá essa cor aqui também é muito boa gente essa cor aqui também pega legal tá as duas são excelentes o legal é que eu sempre recomendo gente que vocês comprarem pelo menos duas cores tá porque dependendo do dia você vai pegar mais numa isca escura ou numa isca clara por exemplo é se o mar tá escuro você vai usar uma isca mais escura tá se o mar tá com água clara você vai usar uma isca mais clara ao contrário porque muita gente pensa que tem que ser ao contrário não você tem que ir de acordo com a cor da água do mar ou rio também tá então é isso gente hoje foi apresentando pra vocês a a isca da poseidon a sacra 130 f essa aqui uma pra mim uma das preferidas pra mim pegar a espada tá ela pega muito bem a espada ok e eu sou bem viciado em pescaria de espada que é uma pescaria assim pesada entendeu e quando a gente tem um material legal que não quebra é melhor ainda né então quer dizer o único problema dessa isca é que ela é tão boa que ela fica toda hora grudando no dedo aqui tá vendo agora até afinar afiado demais nem dá pra mostrar direito pra vocês que tá grudando no dedo então é isso aqui ó esse eu consegui mostrar pra vocês sem grudar meu dedo de novo pronto tá aqui tá então eu tenho duas cores aqui tá vocês podem ver então hoje a gente falou da sacra 130 f no vídeo passado a gente falou dessa aqui tá você pode que a xdip você pode visitar o vídeo anterior e olhar a eu vou deixar também na descrição pra vocês o link dessa dessa isca aqui da 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 xdip da poseidon também tá então é isso gente é hoje a gente apresentou a sacra 130 f o próximo vídeo vamos falar mais uma isca da poseidon diferente dessa aqui tá bom e com uma ação também totalmente diferente e para outro tipo de peixe tá deixa eu dar uma coisa será que eu falo pra vocês mais ou menos que que vai ser que tal essa aqui não vou mostrar mais vai ficar na curiosidade para o próximo vídeo valeu então é isso gente é obrigado por assistir o vídeo pode entrar no site da poseidon visitem lá se gostarem vocês podem comprar isca que é coisa garantida tá você recebe rápido na sua casa bem embalado e você vai sair para pescar e que vai realmente pegar bastante peixe tá bom e você vai sair para pescar e vai realmente pegar bastante peixe é que pode dar um negócio aí tá bom e gente pode mandando foto para mim tem um e-mail o e-mail tem um meio nosso aí da pesca de dicas aí também no canal manda um e-mail para gente com uma foto que você fez ou de repente a gente faz um vídeozinho bota o vídeozinho de todo mundo você a gente ainda tá esquematizando mas vai tirando foto tá tira foto do peixe com o país que da poseidon que você usou do lado que a gente vai fazer um negócio legal para mostrar todo mundo aí tá bom é isso aí galera Então, até o próximo vídeo, então se você gostou desse vídeo, eu peço que clique em gostei, tá? Você clicando em gostei, gente, você ajuda a divulgar o vídeo, divulgando o vídeo, muita gente vai ver esse vídeo, e muita gente que gosta de pescaria, vai poder também conhecer esse produto aqui, quem ainda não conhece vai poder conhecer, ou vai poder conhecer um pouco mais sobre ele, a gente apresentando, tá bom? Então, clique em gostei, se puder, favorita o vídeo também, que também é bem importante. Se você tá de visita, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve no vídeo, opa, se inscreve no canal, tá? Era em cima, agora é embaixo, mas daqui a pouco, se eu não me engano, vai mudar aqui pro lado, tá? Com o YouTube novo. Então, daqui a 10 anos, você não sei que lado vai ser, então, algum lado aí você se inscreve, tá bom? Então, se inscreve no canal, tá? Pra receber os próximos vídeos, as próximas discas, as dicas, as próximas piscarias, e também a próxima isca que a gente vai apresentar, que foi aquela que eu mostrei passando aqui pra vocês, que depois eu falo direitinho qual é, apresento ela direitinho pra vocês no próximo vídeo. Ok, gente? Então, obrigado aí pela audiência de vocês mais uma vez. E, galera, vamos pescar, tá? Não adianta a gente ficar... Realmente, essa garateia aqui, ela pega tudo mesmo. É, não adianta a gente ficar só em casa, com matéria em casa. Vamos pescar, tá? Vamos pro mar, vamos pro rio, vamos pra lagoa, vamos pro lago, vamos pro pesqueiro, vamos pra qualquer lugar. Mas o que interessa pra gente é pescar. Ok, gente? Então, essa aqui foi a Sacra 130F. Aguarde a próxima. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Até o próximo vídeo e até a próxima isca. Valeu. Tchau. Tchau.